Música 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 O pessoal lá um pouquinho Na flauta ali Eu vou mostrar aqui também Um atorzinho que a gente vem fazendo De vez em quando Pra ver a reação Será que um cego Conseguiria jogar com poeira Como seria Uns candidatos aí Quem quer ver Aí Obrigado Olha Isso aí é Só pra você ver Então, antes de pôr aí Toma aqui, amarra Não é só Cada um no braço E cada um na perna Tá, põe aí Toma Nós vamos fazer Nós vamos fazer Dá um lacinho aí Tranquilo É o ator ou é o ator Faz o ator O ator Tem exatamente O que eu faço Uma dança já perde Então Pronto 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 Ó, tá. depois que eu batei olha só, a galera fazendo sinistro sem um bate palma, sem contar historinha vamos lá, vamos fazer silêncio aí gente e aí e aí e aí e aí e aí Música 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 Mestre Cancão Mestre Israel Mestre Ricardo Mestre Marcelão Mestre Cuité Mestre Jô Mestre Polêmico Mestre Convidado também palestrante Salve de palmas Muito forte Mestre Nurem Queria agradecer também a presença De todos os alunos Contraversos, professores Os graduados, as crianças E a todos também as visitam E nos deu prazer De vir aqui Pra gente Poder participar aí Dessa festinha nossa aí Que pra mim é muito importante Estou muito agradecido E a gente sabe Quem sabe o que é capoeira Sabe o que é gostoso A gente poder fazer um evento E estando aqui com os amigos Correndo tudo bem É muito satisfatório Receber também Os mestres aqui na minha casa E o mestre da Natinho Poder falar da capoeira Pra nós Falar da Aspectativa aí Da Da Universidade da Capoeira O mestre polêmico aí também Tá na frente aí Empenhando muito Pra divulgar Pra trazer Essa universidade E como ele sempre fala Isso aí não é pra Um grupo Nem pra uma pessoa Nem pra uma bandeira Isso é Agora daqui pra frente Os que se interessarem Os que se interessarem Tudo vão fazer parte Tá aberto A área de saúde A área de segurança Diversas áreas Por isso chama Universidade Então Vai ser muito bom Espero que Deus tenha abençoado Esse momento E essa nova Enfrentada Nossa Né Primeiro Deus na frente Finalmente Isso aí Muito obrigado aí a todos